Aquilo ali atrás não é o que vocês estão a pensar, nunca na minha vida que eu... Boa tarde! Como vocês vão, meu povo, tudo bom? Olha só, eu estou aqui com um outfit assim meio diferente, um cabelo bem diferente. Não, na verdade eu só prendi o cabelo e ele tipo só cresceu e ficou assim, foi uma grande gostosa. Posso fazer o quê? Eu não posso dar se é uma grande gostosa, não é? E tudo bom, como é que tu vais? Eu sou uma portuguesa que mora na Alemanha, que estuda na Alemanha, na faculdade e eu sou embaixadora da União Europeia, ninguém me perguntou, mas eu sou oficialmente, não oficialmente, peraí. Outra coisa, antes que eu me esqueça, quem quiser virar membro neste canal para ajudar este canal financeiramente, clica no botão aderir ou abrir a descrição e também lá tem o coisa dos membros, entende-se, enfim, tive tudo a quarta e domingo, enfim, e hoje eu vou reagir a uma coisa assim bem especial, porque vocês sabem, o que eu vou reagir hoje? Ah, já sei, por não, às vezes eu esqueço o que vocês vão reagir. Hoje eu vou reagir a um vídeo que eu já queria reagir há muito tempo, que é sobre o significado da bandeira portuguesa, eu não achei muitos vídeos que assim, não tem muito conteúdo sobre Portugal, mas vamos assistir ao significado da bandeira de Portugal, porque assim, sempre assisti às coisas do Brasil e neste canal o quê? A gente é diverso, é aberto a diversidade e a gente vai assistir ao vídeo sobre a bandeira de Portugal. Então, para a gente ter um clima assim bonito, eu vou deixar aqui esta luzita aqui em baixo, que eu acho que ela é muito estética, ela está aí rápida, não estou a gostar, mas enfim, vocês entenderam, é uma coisa que muda de cor aqui, só para dar o clima, entenderam? Vamos lá ver o vídeo, eu não estou a conseguir encontrar como gravar a tela, gente, porque eu não sei como é que vão ser essas coisas, comprei um Macbook, eu não vou passar a mínima por mim. E é um vídeo assim bem simplesinho e é um vídeo assim meio qualidade da padaria, mas o que importa, gente, a intenção do vídeo e o conteúdo do vídeo, entenderam? Não julgam ali pela capa. Eu sei que vocês julgam os meus vídeos pela thumbnail, tá bom, mas este aqui não é um caso, vamos lá. Ai, de graça, gente, achei a intro. Ai, Portugal, olha Portugal, gente, mas que lindo. O green screen da padaria, gente. Eu sou o professor Nuno Costa, estou aqui para vos falar os símbolos de Portugal. Sabe o que eles parecem aqueles vídeos cringe? Não, não é, tipo, esse vídeo é cringe em si, exato. Ele tenta você ser o melhor, não dá para ver que ele não é youtuber, youtuber, ele deve ter usado o iMovie para fazer o filme, mas gato, aqui a gente hoje em dia, a concorrência está alta. Mas lembra aqueles vídeos muito, muito antigos, tipo, há muito tempo atrás, é engraçado. E também, olha, a atuação do gato, olha, olha, olha lá, banar-se, já, já, é o nosso país, gente. Opa, a bandeira também está um pouco de padaria, né, mas... Mas, gente, que transição foi essa? Parece Portugal. Acho que já fui passear no Brasil. Este escudo, com uma cruz azul, terá sido usado por Dom Henrique para representar o condado portugalense. Calma, gente, isto também, como anda com o vídeo, está muito lento, eu vou adiantar para 1,5 a velocidade, vocês têm que me perdoar, mas eu só peco muito nesses aspectos portugalense, terá adotado o mesmo escudo. Em 1143, após a independência de Portugal, consagrada no Tratado de Zamora, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, terá sobreposto sobre a cruz azul, estas pintas brancas chamadas de besantes ou dinheiros, indicando que o dono desse escudo de armas poderia cunhar dinheiro. Din, din, din. Olha o dinheirinho, olha, olha, olha. O sucessor Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, substituiu a cruz azul por 5 quinas da mesma cor dispostas em cruz, sendo que os flancos apontavam para o centro. Durante este período, as armas reais eram representadas por 5 escudetes de azul em campo de prata dispostos em cruz. Olha, ele foi buscar grandes crimes de soldados. Dom Afonso III sucedeu a Dom Sancho II, seu irmão, mas por não ser filho primogénito de Dom Afonso II, não podia usar armas limpas, isto é, usar o brasão do seu pai sem alterações, por imposição do Papa Inocêncio IV. As armas do reino ganharam, então, uma portadora vermelha com inscrição de castelos em ouro. Isso é a bandeira, mais ou menos, de Portugal agora. Tipo, o centro, esta parte aqui. Com Dom João II, filho legítimo de Dom Pedro I, gera-se uma quebra na sucessão dinástica. Para se distinguir do seu predecessor, adiciona às armas nacionais uma flor de lis em cada uma das extremidades, representativa da Ordem de Aviz. É a primeira bandeira com historicidade comprovada. Muito interessante. Em 1481, Dom João II retira das armas reais por remares de flor de lis e coloca verticalmente as quinas laterais no escudo. Os castelos ficaram reduzidos a 7 e a quantidade de besantes em cada quina passaram a ser 5, dispostos em aspas... Eu acho que o gato, ele é... Ele tem um destaque assim meio de Porto, só que não tenho a certeza, mas para o Norte. Dom João II foi o responsável pela criação do escudo de armas portugueses. É o segundo, a escala do Porto. Hoje o conhecemos nos seus traços gerais. Fazer uma música com fã com essa música. Com o Dom Manuel I, a bordadura do escudo voltou a ser carregada com mais de 7 castelos, terminando em forma de cunha. Ao centro, sobre o escudo, foi colocada uma coroa aberta, símbolo da Autoridade Regional e Centralização do Estado, que tanto ele como o seu antecessor tentaram levar a cabo. Entendi. Tentaram ter aula de história, entenderam? Mas foi assim que foi-se evoluindo a bandeira portuguesa. Dom João III estabeleceu definitivamente o número de castelos em 7. Ah, isso tem na aula de história? Eu lembro-me disso. Voltou ao formato redondo na parte inferior do escudo, formato dito portugueses. Pouco tempo antes do embarque para a África, para perder a vida na Batalha de Alcácer-Quibir, Dom Sebastião ordenou uma mudança na bandeira, aparentemente insignificante, mas de grande significado político. O escudo voltou à forma ogival, ao estilo maneirista, e substituí a coroa aberta por uma coroa fechada, sinónimo do reforço da Autoridade. Os reis espanhóis não alteraram. Olha. Faz paus muito grandes. Com a instalação da incociência do domínio filipino, em 1640, o escudo voltou ao estilo redondo, o estilo português, já referido anteriormente. Ah, exato. Isso é comentar originalmente, assim. O prato bom está, que afasta do poder, Dom Afonso VI, e coloca na regência do reino o seu irmão, Dom Pedro II, que realiza uma nova mudança na bandeira. Essas tretas de... Uma coroa real, fechada com três árvores, passa para cinco arcos visíveis, simbolizando, assim, um novo reforço da Autoridade Regional. Eles querem sempre mudar, assim, um pequeno de detalhe, né? Fazer o quê? O pessoal sempre quer pôr a sua pitadinha lá. As mudanças na bandeira são essencialmente cosméticas, reflexo da época barroca. A borda inferior do escudo passa uma forma contra-curvada e é adicionado um barrete púrpura à coroa real. A cor púrpura... Ele gosta muito de talhos, né? E poderá estar relacionada com a descoberta de ouro no Brasil, que abre caminho a uma certa luxúria e ao financiamento de muitas... Não tem nada a ver com o ouro, gente. Não. Fica que é que tem gostas de piadas de ouro, hein? Oh my God, entenderam. Em 1815, o Estado do Brasil foi levado à condição de reino dentro da monarquia portuguesa, que passou a chamar-se oficialmente Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Num decreto instituído por Dom João VI, isso provocou uma nova mudança no aspecto da bandeira. É acrescentado ao escudo uma esfera armilar de ouro sobre fundo azul, simbolizando o Brasil, tendo sobreposta uma coroa real. A bandeira retrata os três reinos constituintes do Reino Unido, a bordadura de castelos do escudo represento o Algarve, as esquinas, o Reino de Portugal e a esfera armilar, o Reino do Brasil. A bandeira está a aparecer muito já com a que a gente conhece hoje de Portugal, mais ou menos. Já está a tomar bem a formita. A gente está a ver como se evoluiu a bandeira, não é? Foi aplicada pelo decreto de 18 de outubro de 1830. No reinado de Dom Maria II, referindo-se à bandeira como bandeira portuguesa. A partir daqui, passará a ser bipartida em azul e branco com o escudo colocado no centro. Ai, gente, eu não sabia que naquela época já havia um tipo de relógio. Eu sei que tinha relógio, mas assim, isto aqui parece um relógio bem recente. Ou pode ser também uma joia, mas a gata viajou no futuro, vocês estão a ver? Olha a bandeira azul. De onde dá um sticker? Em 15 de outubro de 1910, o governo provisório da República Portuguesa decretou a criação de uma comissão para apresentar um projeto de uma nova bandeira nacional. Nasce então uma nova bandeira nacional decretada pela Assembleia Nacional... Ai, que linda! Através do decreto de 19 de junho de 1911, abrindo as cores monárquicas e instituindo as cores da República Verde Ruda. Com o escudo das armas nacionais ao centro, assente sobre uma esfera armilar manualina em amarelo. Sim. Acabava a monarquia com os reis como senhores absolutos e começava a República até aos dias de hoje com um presidente da República de um povo de 5 em 5 anos. É outro grande símbolo do país. E vamos conhecer então o significado da nossa bandeira. Ai, era isso que eu toquei, esperei, gente! É dividida em 4 partes na vertical 7 de vídeo. Ai, gente, eu não aguento. É muito padério esses filtros que ele usa. Ai, meu Deus! A gente não julga o livro pela sua capa, a gente... Não, a gente não julga. Nada, meu cérebro, tipo, sabem? Ele estava a escutar, mas não escutou nada. A esperança e a bem-estar. Simboliza o sangue armado nas conquistas, nas descobertas, na defesa e no engrandecimento da pátria. Incita à vitória. A esfera armilar sustituirá-lo monárquico. A verdade é que Portugal é católica, eu esqueci. É, às vezes, quando a gente é até isso, a gente se esquece desses pormenores de católicos. A vitória de Dom Afonso Henrique sobre 5 Reis Mouros, em Eurique, em 1139. De onde resultaria a sua aclamação como o primeiro rei de Portugal. Outro dos grandes símbolos de Portugal é o seu hino, chama-se A Portuguesa, e o autor da música chama-se Alfredo Cael. A letra é de Henrique Lopes de Mendonça. Mano peito e vozes ao alto. Este é o hino de Portugal, o nosso hino. Exatamente. Eu dei o hino na escola, quando eu estava em Portugal, quem não sabe, eu vivi em Portugal há muito tempo da minha vida, mais do que eu moro aqui na Alemanha, e a gente também aprendia-semos de casar, mas... Nobre povo, valente e mortal. Parece que eu estou a fazer alguma propaganda aqui, mas, gente, isso nunca foi a minha intenção, estou só a mostrar a minha cultura. Muito interessante, eu diria, né, gente? Eu queria só saber o significado da bandeira, mas a gente teve uma aula de história, uma aula de canto e uma aula de significado de bandeira. Entendeste, é sobre. Tem aqui uma bandeira, eu tenho ela ao contrário, porque ela está, tipo, eu espelho ela, né, enfim. Mas, enfim, eu espero que tenha gostado muito o vídeo. Eu vejo-te no próximo vídeo, esqueça que estou do quarto e todo mundo tem vindo neste canal. Um beijo para ti, ainda tu postaste a esquerda, ainda tu postaste a direita. Não esqueça de dar like e comentar para engajar, tá bom? Se quiseres outros tipos de react, basta só comentar. Quais tipos de react? Se quiseres, segue nas minhas redes sociais, que eu lá posso te ver se coisas sobre a minha vida. E se quiseres apoiar este canal virando membro, fique à vontade, meu caro amigo. Um beijo e vejo-te no próximo vídeo.